Sem um... Quando eu fui DJ do show do Rujo, todas as Rujo me autografaram, menos de uma pessoa. Sim! Que Rujo chata! Que Rujo chata! Que Rujo chata! A gente veio preparado, que fofo! Mas era... Deus sabe o que faz! É a Rujo mais chata! A mais fresquinha! A mais fresquinha! Nossa! Só falta uma! Que chata! Que chata! Maior chata! Gente! Vamos situar, galera! Já estamos aqui! Já vimos o Melci, entendeu? Entendeu? Passando som... E aí a gente... Não posso falar que passa? Peraí, deixa eu prestar atenção... É, porque... Toda roda, não é cara de emburrada! Eu detestei tá de emburrada! Você não tá entendendo? E eu não consegui esconder! Não consegui... Não consegui esconder meu grau de... As always, né? Emburradíssima! As always! Tira esse rosa! É aqui que... Ah, meu Deus! É muito importante! Porque eu não tô vendo seu nome! Ticotei seu... Aí deixa o wi-fi que tá pausando tem que ter! A gente tá ao vivo! Ele é o dia! Oi! A gente tá ao vivo! É, a gente tá ao vivo! A gente tá ao vivo! Peraí, deixa eu tirar do wi-fi. A gente vai passar o som! Então peraí, gente! Essa... Alegria que a gente tá sentindo! Tá travando, eu sei, mas a gente vai desligar agora! E depois a gente vai voltar, tá bom? Beijo, gente! A fã vai passar o som agora! O importante é que a gente já viu a Melci E quando a gente voltar, a gente volta no meu 4G Que é mais garantido, tá bom? Beijo